O ciclone Kenneth atingiu a província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique, na noite desta quinta-feira, após passar pelo arquipélago de Comores. O país teme uma nova tragédia a menos de um mês da passagem do ciclone Idai, que deixou mais de 600 mortos. As autoridades locais cancelaram todos os voos para a cidade de Pemba e as Nações Unidas avisaram sobre o risco de enchentes e deslizamentos. Algumas cidades estão sem energia elétrica e os fortes ventos derrubaram árvores e destruíram barcos. O fenômeno deve provocar fortes chuvas na região norte por vários dias. O Serviço Meteorológico Sul-Africano disse que os ventos do ciclone Kenneth podem chegar a 140 km por hora.